Recai uma vez Se me der seu amor, o tanto que me dá prazer Mas você vem e faz, e eu sempre querendo algo mais Você fica milu, milu, e miludindo E eu fico nu, fico nu, para caindo Você fica milu, e milu, e miludindo E eu fico nu, fico nu, para caindo Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você fala que me ama só pra me perder Se você me der seu amor, o tanto que você sabe fazer Se me der seu amor, o tanto que me dá prazer Mas você vem e faz, e eu sempre querendo algo mais Você fica milu, e milu, e miludindo E eu fico nu, fico nu, para caindo Você fica milu, e milu, e miludindo E eu fico nu, fico nu, para caindo Você fica milu, e milu, e miludindo E eu fico nu, fico nu, para caindo Você fica milu, e milu, e miludindo E eu fico nu, fico nu, para caindo Alô São Paulo Um abraço especial aí ao nosso amigo Fabinho Produções E toda essa galera passa de São Paulo E eu fico nu, fico nu, fico nu, fico nu A CIDADE NO BRASIL